A paz de Deus e a Irmandade, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Ferreira e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a igreja central aqui da cidade de Altamira Pará, ok? Então vamos lá! Então ok gente, vamos começar pela parte externa. Desculpa se tiver com barulho de moto e de carro, que é porque a gente tá do lado da rua aqui. Mas vamos começar. Aqui na parte externa nós temos várias plantas, que é a minha avó, que é a caseira da igreja junto com o meu avô. É a minha avó planta, né? Pra deixar bem bonito. Aí nós temos essas aqui também. Essa aqui é a parte direita. Vou dar um spoiler. Olha aí como é que é dentro. Aqui as plantas estão bem grandes, né? Eu acho que o avô logo vai reparar elas, pra elas ficarem menor, porque tá muito grande. Ok? Aí nós temos essas aqui. Essa rosa aqui é a que eu acho mais bonita. Olha como ela é linda, né? Aqui nós temos o estacionamento dos carros. Essa parte aqui que eu tô, é o estacionamento dos carros. Ali é o estacionamento das motos. E aquela é a casa do caseiro, né? O meu avô e da minha avó. Todo domingo, a gente vem e depois do culto de jovem, a gente fica aqui. Porque, pra aproveitar, né? O domingo. Oi, Cacau. Tudo bom? Aqui é a cachorra da minha prima. Os brinquedos da minha irmã. E essa é a casa do caseiro. Já, já, a gente vai entrevistar eles. Mas, bora continuar. Aqui ainda é o estacionamento de carros. Ali é o estacionamento das motos. Né? A igreja, ela tem dois andares. Aqui no andar de baixo, fica onde acontecem os curtos, lá em cima. Já, já, vou mostrar pra vocês, ok? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder o vídeo de novo. E comente aí embaixo se você tá gostando do vídeo. Pronto, demos uma volta completa. Ok, ela é bem grande. Eu vou passar o tamanho dela pra vocês. Agora, bora lá pra dentro. Ok, gente. Agora, eu vou estar mostrando a parte interna aqui da igreja. Vamos começar aqui pelo salão de curtos, que é onde são realizados os curtos, ok? Aqui nós temos os bancos, para as pessoas sentarem. Do lado direito, onde eu tô, são os homens. Do lado de lá, são as mulheres. Aqui nós temos uma cabine de controle, pro som, pra quando tem reunião, ok? Aqui é o lugar dos músicos. Tem bastante lugar. Quando você quiser vir, pode vir aqui, nos visitar, ok? Aí nós temos o órgão aqui, um órgão bem bonito, né? Aí temos aqui essa parte, esse banco, ele abre, pra guardar os cenários, coisas que esqueceram. Aí nós temos a tribuna, que é onde é presidido o culto. Aí nós temos também, deixa eu subir aqui, o tanque de batismo, ok? O tanque de batismo. Ali nós temos a torneira, que é pra ligar, e temos o rato, ok? Aí nós temos lá em cima a galeria, eu não vou poder ir porque ela é fechada. Só é aberta quando tem reunião da nossa cidade, é ensaio, essas coisas aqui, ok? Aqui no lado das irmãs, nós temos o banheiro. Deixa eu mostrar aqui. É um banheiro bem grande, ok? Nós temos o bebedouro também. Um espelho aqui, pra ela se ver. E aqui nós temos a parte pra trocar a fralda do neném. Você não precisa se preocupar com o bebê, que vai fazer cocô. Aqui tem o trocador. E o banheiro, e o lugar pra lavar as mãos, ok? Não tem ninguém aqui. Tá fechado. Ok? Agora, aqui do lado das irmãs, tudo bem? Nós temos extintores de incêndio espalhado por toda a igreja, ok? Casa de incêndio. Temos a enfermaria, a sala dos primeiros socorros. Ela tá trincada, mas aí dentro tem uma caminha, tem os produtos lá para tratar o paciente, ok? Agora, vamos vir aqui pro outro lado. Aqui nós temos o fundo bíblico, onde são vendidos os cenários, as bíblias, os novos cenários para escutas de jovem, e os véus. Várias coisas são vendidas aqui. Tá ok, agora vamos por aqui. Esse aqui é o banheiro masculino, ok? Dos homens. Aí, aqui nós temos uma porta que dá numa esquerda, que vai lá na parte de cima, já mostro pra vocês. Aqui nós temos o bebedouro. Você bebeu uma água, sim? Aí, aqui nós temos o espelho, ok? Bastante espelho. Pra quem não viu, tem um vídeo onde eu mostro um vídeo falando sobre a construção aqui dessa igreja. Meu nome é Histórico, você se vê alto amigo. Tá aí nos cards, se você não viu, vai lá, ok? Aqui tem o banheiro. Tem o banheiro para o deficiente, um das irmãs também tem. Tem os injetórios ali. Aí, aqui nós temos a entrada passada de batismo. Ok? Vou mostrar aqui pra vocês. Eles abrem essa porta quando estão tendo batismo. Olha aqui, ó. O lugar onde os irmãos trocam de roupa pra botar a roupa do batismo. Aqui eles guardam algumas coisas. Cadeiro, por exemplo. Isso aí, aqui tem um banheiro. Caso eu queira ir no banho. Nós temos os trocadores. E aqui, onde são guardadas as roupas, né? Esse armário aqui também, para guardar coisas. Aí, assim, desluz. Aí fica bem claro para as pessoas se trocarem. Aí, aqui é o tanque de batismo. Ok? A torneirinha que eu mostrei pra vocês. O hall. Aí, aqui é o lado das irmãs. É invertido, né? Temos os trocadores. Temos o banheiro. Os trocadores. Tem até uma cadeira aqui. Né? Para, caso queira, sentar. Pessoal da vez. Tem um armário para guardar. Os macacons, esses três, ok? Aí, aqui dá lá no banheiro das irmãs. Que eu já mostrei. Agora, bora lá ver a parte de cima. Eu falei que ia mostrar pra vocês. Aquela porta lá do banheiro masculino vai dar lá em cima. Deixa eu ver lá. Aqui nós temos essas luzes automáticas que de noite, quando os irmãos passam, aí ela liga. pra não ficar a noite toda ligada, né? Só quando alguém passa, aí vai ligar. Essa igreja, ela tem três andares, ok? E o... E a parte lá de cima. Vou mostrar o primeiro aqui. Aqui é a sala de reuniões. Onde acontece cultos jovens e reuniões. E... Também acontece assim, né? No sábado, tem um lugar para as crianças ficarem. Enquanto os pais estão lá no culto. Aqui tem até um sininho, que é pra quando as crianças estiverm bagunçando. Aí é só. Aqui nós temos a distribuidora. Lá embaixo eu mostrei. Tinha os... O fundo bíblico, né? E aqui é a distribuidora, onde fica guardado. Aí... Plinários, véus, várias coisas tem aí. O computador, ok? Tem tudo. MTS, o novo MSA, vai ficar tudo aí. E... Aí aqui nós temos um banheiro para as irmãs. Quando tem culto ali, as irmãs vão usar aquele banheiro e os irmãos têm que vir descer e usar o banheiro lá de baixo, que eu mostrei para vocês, ok? Agora vamos lá para cima. Só deixa eu fechar essa porta aqui. Você vê as escadas. Aqui é o terceiro andar. Aí aqui tem a sala da piedade, da brincada, mas... aí vai ter uma mesa bem grande para reuniões e vai ter alguns computadores também. Aqui é a administração. Também está tancada, não posso mostrar. Mas aí vai ter vários computadores, tudo bem? Acontece várias reuniões aí. E é isso. Agora vamos lá para baixo. Vou mostrar para vocês aqui. o chão é todo bloquetado, ok? Daqui dá de ver tudo. Nós temos a casa do cadeiro, o estacionamento, outro estacionamento, e mais um estacionamento. Vou descer. aí o chão é todo bloquetado, ok? Todinha um espaço bem grande. Ela é 25 por 45. eu vou botar a planta aí pra você, que é engenheiro, sabe? Vou ler planta. Botei aí pra você ver. E logo depois, o vídeo do meu avô e depois o da minha avó, falando como é cuidar aqui da igreja, cuidar das plantas. como é que é cuidar aqui da igreja? É, cuidar da igreja é uma... tem que ter muita responsabilidade, ser uma pessoa pontual. É, na verdade, tem muito serviço, mas quando a gente se faz uma coisa com amor, com carinho, se torna prazerosa que é agradável. Vovô? Oi, é parte deles. Amém. Eu queria saber como é que eu moro aqui. É bom? É bom. É bom porque todo dia a gente conhece gente diferente, a irmãidade é grande, conhece gente diferente, né? É muito bom. Eu gosto. E principalmente quando tem aquelas reuniões que fica chegando os irmãos de fora. Eu acho muito bom. E aí, como a senhora gosta de cuidar das plantas que tem ali atrás? Gosto, gosto. Ela deixa o ambiente bem ventilado, né? É fresquinho, né? Fica fresquinho aqui na área. Ó, se não fosse as plantas, nós não conseguiria ficar sentada aqui. É, ia ficar com sol, né? Porque aqui é muito bem, é muito quente. As plantas não ficam fresquinhas e os pássaros que tem. É, vem os pássaros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder os vídeos novos. E a paz de Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.